Por amor, com seu sangue nos contou Por amor, com seu sangue nos salvou As palavras É seu amor Foi por amor que Jesus o Rei se entregou por nós Crucificado, Jesus o Seu que nos resgatou Com seu sangue pura, Jesus me libertou Hoje me investou, agradeço por seu amor Me investou por amor, com seu sangue nos salvou Por amor, com seu sangue nos salvou Crucificado, Jesus venceu e nos resgatou Com seu sangue pura, Jesus me libertou Hoje me investou, agradeço por seu amor Por amor, com seu sangue nos salvou 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 Com as mãos para o céu Com as mãos para o céu Com as mãos para o céu Por amor, com seu sangue nos salvou Por amor, com seu sangue nos salvou Por amor, com seu sangue nos salvou Com as mãos para o céu Com as mãos para o céu Amém. 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 Amém.